Os professores das universidades federais do país decidiram encerrar a greve. Os docentes aceitaram as propostas de reajuste e reestruturação da carreira feitas pelo governo Lula. Elas prevêem reajustes no ano que vem e em 2026. Os percentuais vão ser diferentes, dependendo de cada classe profissional. Também está prevista a revogação de uma portaria que aumentou a carga horária mínima semanal para os professores. A paralisação começou em abril. As aulas vão ser retomadas a partir de quarta-feira, quando vai ser assinado um acordo com o Ministério da Gestão e Inovação.